Agora, vamos à primeira matéria de hoje. É o caso triste, uma história dramática lá de Dourados. A Lia Nogueira já visitou a família e agora retorna, porque é um menino que agora está com 10 anos, mas que aos 8 anos, durante uma aula de capoeira, teve uma parada cardiorrespiratória. Dali pra frente, não pôde mais jogar bola, não pôde mais andar de bicicleta, não pôde correr. Passa os dias trancado em casa. E está difícil o tratamento pra ele, porque parece que o hospital lá em Dourados não é credenciado. Aí ele tem que vir pra Campo Grande pra fazer o tratamento. Vamos saber como é que está hoje o caso do Guga em Dourados. Lia Nogueira. Voltamos à casa de Rian Augusto, o menino de família pobre de Dourados com sérios problemas cardíacos, que luta pela vida e nos deparamos com outra situação. Guga, como é chamado por todos, está bem mais animado, disposto, sorridente, continua na cama. Por causa da saúde debilitada, não pode levar uma vida normal como qualquer outra criança. Mas agora já brinca, ganhou um videogame. A história dele, mostrada por nossa equipe, emocionou todo o Estado, a ponto de sensibilizar muita gente. Repercutiu na imprensa local e se espalhou pelas redes sociais. São doações de brinquedos, roupas, alimentos que não param de chegar a casa simples, de três cômodos, onde Rian mora com os pais e mais quatro irmãos. Com renda mensal de apenas dois salários mínimos, a família mal consegue garantir o básico para tratar o menino, que para continuar vivendo, precisa passar por uma cirurgia do coração. Eu estou muito feliz mesmo, porque quantas vezes meu filho falava para mim, mãe, eu quero isso, eu não podia dar. E hoje as pessoas estão ajudando, ele já tem, né? Porque é triste, você vê uma criança no quadro dele, pedir uma coisa e você não poder comprar. A tua luta só começou, ela não para aqui, porque a tua luta é bem maior, é essa cirurgia. É, a minha luta só está começando, né? Só é um começo, porque ainda vem a cirurgia dele pela frente. O drama da família começou há cerca de dois anos, quando numa aula de capoeira, Rian sofreu parada cardiorrespiratória. Começava ali a dura batalha pela vida do menino, hoje com 10 anos, e que por causa desse problema de saúde, enfrenta uma série de complicações. Tem quadro de anemia, mal consegue fazer a mastigação dos alimentos, não pode correr, jogar bola, andar de bicicleta, dificuldade até para frequentar a escola. Rian passa boa parte do tempo deitado ou sentado. A criança abrir com o quadro de parada cardíaca não é comum, mas é comum a criança não ter o mesmo comportamento das outras crianças, né? Quando ela é recém-nascida, ela fica cansada das mamadas, quando ela está na idade pré-escolar, escolar, ela tem diferença da aptidão física em relação aos colegas, né? Então, normalmente, essas crianças apresentam um quadro de cansaço ou de cianose, que é as extremidades ficaram arrocheadas. Normalmente, se apresenta dessa maneira. Para voltar a levar uma vida como toda criança da idade dele, Rian precisa passar por cirurgia. A família recorreu a Campo Grande, o único lugar do estado credenciado pelo Ministério da Saúde, a realizar esse procedimento considerado de alta complexidade. A Secretaria de Saúde de Dourados não quis se pronunciar oficialmente sobre o caso de Rian, até porque o menino recebe atualmente acompanhamento médico no hospital regional em Campo Grande. Para o município aqui, cabe tão somente o transporte gratuito até a capital da mãe e também do paciente. E a realização de alguns exames, caso isso seja necessário. Na verdade, a gente tem uma equipe de especialistas, não só um profissional. Dentre eles, eu sou um desses. Então, tem condições de, por exemplo, essa criança ser atendida aqui. O que a gente não tem é o credenciamento para realizar esse tipo de cirurgia. Então, essa cirurgia, ela exige um credenciamento do Ministério da Saúde. E esse credenciamento a gente não tem. Apenas o credenciamento falta lá em Dourados. Mas está sobrando solidariedade, famílias estão ajudando. E eu tenho certeza que você daqui de Campo Grande vai, no mínimo, elevar nesse momento o pensamento a Deus, fazer uma prece pela saúde desse garoto.